O rap é tão abrangente, que não tem conotação É o amor inocente, que nos abre o coração Chega bagunçando a casa, nos risos contagiantes Apaga o coração, abraza, deixa-nos todos contentes Nos olhos brilhantes dessa criança Qualquer um que chega, desmancha Na total alegria e esperança De um grande amor O amar De um grande amor A de amar De um grande amor É 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 um grande amor